Olá pessoal, fazendo um vídeo aqui pra vocês, tá? Pra mostrar a pedaleira da Broiz, ó, tá? Ela tá gasta ali, ó, aí ela passa ali, ó, tá? Ela tá gasta, na verdade, ela tá um pouco gasta na ponta, mas o principal é a folga do pino, ó, tá vendo? Tem uma folga aqui no pino, né? Então, eu vou ter que fazer um enxerto aí, fazer um enchimento, né? Pra arrumar esse pedal aí, tá vendo? Tá? Então, eu vou... eu vou mostrar pra vocês aqui, vou dar uma pausa aqui, depois eu mostro pra vocês o que que eu tô fazendo, tá? É... Ó, pessoal, coloquei um calço ali, ó, tá? Que é pra eu soldar, fazer um enchimento, né? Tá diminuindo essa folga aí do pino na carcaça, né? Ideal seria trocar essa carcaça, botar uma carcaça nova, mas você compra também, já vem meia fraca, já não vem com a mesma resistência da original, eu tenho que procurar uma já mais original, né? Mas isso aqui é um também, é uma solda que funciona, que abro o galho, resolve muito, tá? Já fiz isso numa outra moto e funcionou por anos, muitos anos, né? Tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui, porque é o desgaste da pedaleira, né? Tá bom? Vou dar mais uma pausa e depois eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 solda lá, botei um reforço, um ferro por dentro, agora o pedal está no apoio direitinho, então é isso aí, beleza pura, quem gostou da manutenção do pedal, da pedaleira do carona, dá um like, compartilha, comenta, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, bye bye